O carro dele pegou fogo em uma das principais avenidas da cidade. Por sorte, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. Veja a reportagem. O veículo seguia pela avenida Carneiro da Cunha, quando, ao chegar no cruzamento com a Rui Barbosa, uma fumaça intensa começou a sair do motor do carro. Rapidamente, o fogo se espalhou. O corpo de bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado e o carro retirado da pista. Fomos acionados via CIOPE. Chegamos ao local, verificamos que os populares já tinham iniciado o combate. Fizemos o calço no veículo, averiguamos e, para vocês verem aí, o incêndio já foi sanado. O proprietário do veículo não ficou no local. O sargento do corpo de bombeiros aproveitou a ocorrência para orientar como os motoristas devem agir em situações de fogo envolvendo veículos. No princípio, tem que fazer a revisão do veículo periodicamente, ter cuidado no nível da água, do óleo, procedimento de sair do veículo, ligar para o corpo de bombeiros militar, que a gente é especializado para realizar essa ocorrência. E nós temos novidade aqui na Rede Tambaú de Comunicação.